Portão Sul de Paris, outubro de 1789 Acho que ela não gostou da sugestão dele não. Mais bolo. E isso os pobres morrendo de fome. Marcha pelo Pão. Ela tem que proteger a marcha. Banco de dados, Maria Antonieta. É a primeira vez que ela aparece para mim. Cadê os inimigos? Tem que achar os inimigos antes, de preferência. Eles devem estar por aqui em algum lugar. É para cá que elas estão vindo? Eu já vou logo lá dizer para a galera que eu cheguei. Pronto, vamos lá. Todo mundo ficando quieto. E morrendo. É assim que eu gosto. É para matar esses caras aqui sozinhos, ia ser complicado. Calma, mãe. Você não está sozinha não. É, acho que por enquanto está ali. É bem que os verdinhos podiam vir junto. Tem mais ali. Atenção, olha os telhados em busca de atiradores. E é verdade, tem atirador de elite. Só tenho duas bombas. Atenção, olha os telhados em busca de atiradores. É o desgraçado. Morre. Bora. Ah, velho. Fiquei esperando o cara aí. Calma aí que eu não vou deixar esses caras ficarem zoando não. Caramba, já tomei outro. Calma aí que eu não vou deixar esses caras ficarem zoando não. É, vai ser complicado fechar esse aqui. Tem muito atirador. Vai velho, pula logo bicho. Tá de brincadeira comigo. Mas o que o que rapaz? Vai, 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 vai. Caramba, gastei quase tudo, hein. E aí, quem mais? Você precisa eliminar os capitães do portão ou essa marcha jamais sairá de Paris. Tá bom, vamos embora. Mas como é que eu vou entrar? Tá bom. Entendi. Sobe aí velho, caramba. Ah, bicha, você tá de brincadeira comigo. Aí você... Aí não, aí... Pronto, vocês brincam com eles aí que eu tenho outras coisas pra resolver. Eu tô que uso o negócio aqui, né? É, se os caras não deixam, eu tô tentando. Vamos lá, vamos cair aqui. Não, cair aí velho. Velho, é pra cair aí. Ai, ai, ai. O cara tá fugindo velho. Só tem um capitão? Vamos lá, tomei um, mas pelo menos vai dar pra finalizar os caras. O cara, né? Ele demora demais pra finalizar. a gente tem que parar pra finalizar. A gente tem que parar. Ah. A gente tem que parar. Ah, a gente tem que parar pra finalizar. Caramba, olha o tanto de gente! Quebra logo esses caras! Não vai ter jeito não, já tem gente atirando! Não velho, o cara tá aqui do seu lado! Parou, 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 vai ajudar os outros aí. Você não pode ir sozinho não porque tá difícil o negócio. Eles tocaram sinal, por isso que chegou centenas de inimigos aqui. Pelo menos tá rolando uma bagunça. Aqui na bagunça a gente pode ir. O cara é bom mesmo. Eles estão chamando os amigos lá, mas não vai vir pra sempre. Vai acabar os remédios, eu não vou conseguir essa parada. Vem comigo, vem comigo. Você é o tocador do sino né? É você não é? Vamos ver se você vai continuar. Você é o cara que fica dando tiro nos outros. Pera aí, pera aí. Calma aí, antes de sabotar o sino... Eu tenho que recuperar alguma coisa né? Sabotar o sino não. Sabotar o canhão. Agora tem que enfrentar mais uns 500 mil caras né? Vai velho, sobe aí. Caramba bicho, tá difícil esse negócio aqui. Era você que ia atirar? A gente tem um remédio só. Como é que vocês deixam o cara chegar por trás assim? Alguém vai tocar o sino, não deixa não. Bora velho, o cara aqui do lado. Faz alguma coisa. Acabou, meu último remédio. Eu não vou ficar esperando você morrer não. Eu tenho um compromisso aqui. Pois é, eu sei que tem um cara ali ó. E ele vai querer atirar. Vamos lá. É aqui velho, desce daí. Tchau. 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 Tchau.